Fala pessoal, Linker aqui mais uma vez, tentando gravar de novo isso. Bem, eu vou explicar o que aconteceu. Bem, primeiro de tudo, obrigado GikFoot12, você ajudou eu a corrigir o som. Eu pensei que não estivesse tão alto, mas depois que eu percebi lá que eu já tinha upado, não era só que a DCLin que tava alto, era o jogo inteiro mesmo. Daí eu não tenho mais como consertar, a cagada já tá feita, whatever, agora de agora em diante os vídeos vão ser melhores. E depois disso que eu fiz, eu fiquei fazendo vídeo várias vezes, tentando várias alturas de som, até que eu cheguei no 20%. Beleza, comecei a jogar, daí acabou a força. Comecei a jogar de novo, daí o emulador travou. Comecei a jogar de novo, daí quando eu tava quase acabando, o espaço no meu computador, o espaço de memória no meu computador acabou, Pô, bem nos últimos 10 minutos de vídeo, 10 minutos não, acho que foi 5, 10 minutos de vídeo. E agora eu apaguei tudo, e aqui eu tinha alguns vídeos guardados também, que eu já tinha postado, então já exclui tudo, ai que raiva, e vamos ver se agora sai. Ah, mais uma coisa, tô muito feliz que o primeiro vídeo do Final Fantasy Tactics, eu acho que não vai levar copyright não, até agora não levou, então acho que não vai ser preciso censurar aquela parte. Tô muito feliz com isso, se fosse preciso eu ia ficar muito triste. Bem, começando. No jogo de Final Fantasy Tactics, um jogo que eu joguei muito pra caramba mesmo, eu sei que é bom ter dois guerreiros, dois magos e um químico, que seria uma equipe mais leve, assim, no suporte dos seus personagens. Claro, eu não vou usar Knights e tudo mais, né, tô falando de guerreiros, quando eu falo guerreiros, tô falando de usar, vamos supor, ninja, ninjas, ladrões, lancers, isso vai mais pra frente, lógico, vou começar com cavaleiros. Enquanto a magos, né, só mago negro também, mago negro, mago branco, mago do tempo, quem mais tem? Tem o mago, tem o invocador, o calculator, não, não vou usar, não, é verdade, não vou usar o calculador, que ele é muito apelão. Quem mais tem? É, tem vários magos. Tem, porque nesse jogo você pode escolher o caminho do mago e o caminho do guerreiro. No caminho do mago, você, quando você vai usando só classes mágicas, quando você evolui de nível, você, dependendo da classe que você dá, você aumenta um tipo de status. Quando você tá com o ninja, se você evolui de nível, você vai ganhar mais speed do que você ganha evoluindo normalmente. Se você usar o cavaleiro, você ganha mais strange HP. Se você evolui com o mago, você ganha mais MP e poder mágico. Mais ou menos isso, então, quando você usa só certas classes, você fica mais propenso a ficar só naqueles status em que aquela classe é benéfica. Se você tiver com o cavaleiro e ficar usando só cavaleiro até o level 99, você vai depois trocar pra mago, você vai ter um mago horrível. Então você tem que prestar muita atenção nisso. E é a nossa primeira batalha que a gente define nossos personagens. Porque desde essa você tem que preparar os personagens pra serem ótimos, aproveitando 100% deles. Dependendo do que vem. O Hanza, eu sempre costumava usar como guerreiro, mas como não tem bons magos no jogo inteiro e ele tende a ser bom pra ambos os lados, então eu vou usar ele como mago. Coisa que ninguém faz. Ah, whatever, eu quero usar mago. Beleza. Segundo mago. Drake. Esses personagens são aleatórios, viu? Depende do que como você começou o jogo, sai personagens diferentes. Drake tem 73 de fight, que é o poder, que é assim, não é o poder mágico, mas é o quanto ele pode ser bom com magias. Então eu vou usar o Drake. O Revolge tem 72 de brave, então ele vai ser bom como guerreiro. Esse carinha aqui tem uns estados meio equilibrados, tem de ser um pouco baixo no brave, mas tudo bem. O suquímico não tem que ter muito brave mesmo. Então vai ele. E pra outro guerreiro não tem ninguém com fate alto, só tem essa Mary aqui que eu vou usar nessa... Ah, não vou usar Mary não, velho. Tanto faz que o personagem eu vou usar aqui, o personagem que eu vou usar nessa parte aqui. Agora esse personagem eu vou excluir, porque ele vai colocar um que tenha brave relativamente alto. Que, ó, um monte de porcaria mesmo. Então vai a Mary mesmo, porque pelo menos é um químico a mais, é a mais chance de revencer a batalha. Mesmo ela sendo fácil, tem chance de perder. E, é, Magic City Garrylands. A cidade mágica de Garrylands. Beleza, vocês lembram do começo da Quetzin, né? Muitos heróis vieram pra não sei o que, e Garrylands não foi uma exceção. É o que tá acontecendo. Ah, o que é isso? Um bando de crianças? Como somos sortudos? Ok, todos nós temos que matar essas crianças. E então nós podemos escapar. Não se preocupem, nós mataremos cada um deles. Independentemente de como você arrumar seu time, a batalha começa do mesmo jeito. O Delta vai ali pra frente, eu espero, depois o ladrão vem e ataca ele. Quer dizer, ladrão não, né? Ele é um ladrão, mas ele tá na classe de espírito. Beleza, tá bom. Ele vai tirar 16 de dano, sempre. Ah lá. Nesse jogo, o... Sim, tem dois jeitos de fazer evolução nos jogos, né? Um deles. A experiência é fixa pra você evoluir, mas quanto mais você evolui, mais difícil fica de ganhar experiência. Segundo. Quanto mais você evolui, mais a taxa de experiência aumenta. Mais a taxa de experiência em que eu falo assim. Mais a meta de experiência aumenta, ficando mais difícil de evoluir. Nesse jogo, é no caso da primeira opção. O jogo sempre vai evoluir, vai ser 100% disso, vai ser 100 de experiência. Porém, quanto mais você evolui, menos experiência você ganha. E também depende muito do inimigo que você enfrenta. Um level 100 contra um level 1, um level sem se matar, o que logicamente acontece, vai ganhar só 1 de experiência. Porém, se você, do level 5, mata um cara do level 20, se você conseguir, você vai ganhar uns 80 ou 50 de experiência. E vai evoluir facinho. É assim que funciona. Ah, é um negocinho básico que eu tô falando, né? O que um bando de crianças vai fazer, não sei o que. Como que eles são os builds e tudo mais. Beleza. Não é nada importante. Vamos lá. Corre pra cá. Ataca. Legal. Meu irmão tá jogando Crash aqui. Ele tá falando pra mim que conseguiu a Crystal. Beleza. Ataquei, hein? Eu vou fazer sempre a mesma coisa. Eu vou ficar com todo mundo pra esse canto aqui, porque naquele espiradinho é meio tenso depois. Que os personagens ficam meio divididos. O Delta vem pra cá todo sozinho e morre. E também tem o Kemyst, que é bom matar logo. Então, vamos ficar concentrados pra cá. Negra geral do fato de finalidade. Nunca divida suas tropas, porque elas são sempre o ponto de 5 ou 6 personagens. Então, se você dividir as tropas, você tem uma grande chance de morrer. Você não deixa todo mundo junto. Assim, você ataca todo mundo de uma vez, fazendo muito dano ao inimigo. E se alguém ficar fraco, você pode, geralmente, já é bem fácil, bem rápido, você recuperar aquela pessoa. Tanto se ela morrer, quanto se ela ficar fraca. Beleza. Deixa eu ver, vamos cercar. Ó, já matamos o primeiro cara. Apareceu um número na cabeça dele. Toda vez que chegar a vez dele, esse número diminui. Quando chegar, depois que passar o zero, ele vai se transformar num baú ou num cristal. Um baú, a gente pega um item que tava equipado com ele. Um cristal, a gente vai pegar as habilidades que ele tinha. Entendeu? E se tiver habilidades que a gente não tem. Geralmente, esse cara aqui não tem habilidades únicas que a gente não tem. Beleza, você vai pela frente. Tem um dash. Dash 100%. Pede só 12 de dano. Geralmente, sai metade, 6. Ah, vamos ver se a gente vai. Pá. Beleza. Não posso nem ligar. Tá bom, só tem aqui. Pá. Minha química vem pra cá. Deixa a química bem próxima dos outros personagens. Pra você ter uma chance de segurar os outros. Ah, é que um LR se vira a câmera. Com L2 é que você afasta. E aumenta. Cuidado com a posição dos personagens também. Se você terminar de agir, ele vai pedir pra você escolher a posição que você quer deixar os personagens. Se ele ficar... Deixa eu aproximar a tela. Se você deixar... Não, assim não. Aí. Se você deixar ele de costa, é capaz que você leva mais dano. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Tipo agora, ó. Eu vou atacar esse personagem. Pá. Tô estudando. E agora... Eu vou me deixar com o meu personagem assim. Pra ter menos possibilidade dele de me atacar por trás. Por exemplo, aquele ali. Ele chega agora e não consegue me atacar por trás. Se eu tivesse ficado de costa, ele ia me pegar e fazer mais dano. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que a altura também influencia nisso. Se você tá mais no alto e ataca o inimigo que tá mais embaixo. Isso também leva mais dano. Ou tem mais chance de acertar. Eu não tenho certeza. Isso não é confirmado. As minhas fontes não são confiáveis. Vamos lá. Os inimigos aqui não fazem muito dano. É que nem nós. Tem que chegar todo mundo junto pra bater de verdade. Droga, não posso chegar aqui. Eu ia ser pra lá frente. Pá. Sobrou 9 de energia. Espero que eu possa matar ele com alguém. Posso alcançar. Aí. Beleza. Tá bom. Então. Para. Não deixar de fazer nada. Pá. Química. Descendo o carcete dos carinhas. Esse aqui pode ganhar alguém? Acho que não. Os três lugares estão tomados. Não pode. Eu não vou atacar. Não. Não tem que atacar de equipamento, não. Não vou atacar esse aqui porque o tacanejo é cheio, né? Não. Esse não foi palavrão, não. Meu irmão aqui, ele tá com essas maninhas. É. Isso é até bom. Isso não é, não. Não é, teu? Não, mas eu não falei isso. Ah, esquece. Ó, eu tô falando besteira de criança aqui já, né? Ai, meu irmão. Os irmãos são assim. Beleza, vamos continuar. Ah, vamos lá. Toma. É, eu não tô me pretendendo ser tão vulgar nos meus vídeos. Mas eu acho que o que eu disse não foi tão vulgar. Cacetada. Não é uma coisa tão vulgar. Ah, beleza. Ah, isso não é tão vulgar assim. Cacete. Beleza. Ah, por que eu não tô me preocupando com isso? Vamos detonar logo esse carinha. Vai. Concentrar nas forças nesse aqui. Vai, Beleza. Curtando a ele. Ela, né? É uma menina. Dash não, Delita. Ai, tá pega. Você tem 21 de dano? O Dash costuma ser tão fraquinho. Teve sorte agora. Deve ser porque tava no alto. Ó. Meteorismo tá sendo confirmado. A altura influencia. Se alguém soubesse se é verdade, me fala, viu? Beleza. O químico ficou de costa pra mim. Perfeito. Cerquei ele. Toma. Agora esse carinha aqui. Junto comigo, meu químico. Vamos ver se alguém tá fraco. Coisa escura. Não, é. Você sim, mas você não é do mesmo. Eu vou dar uma demonstração de como que é usar a Potion. Acho que tudo bem pra cá. Ele também... Ah, acho que tudo bem. Posso até ficar enrolando um pouco pra ganhar baú. Beleza. Vai. Ó. Vai ficar trinco. Viu? É assim que funciona o esquema de jogar Potions. Se... Não, tá aqui não. Frente. Eu vim aqui. Eu poderia subir aqui se quiser. Toma. Beleza. Acabamos com o curandeiro. Agora quebrou o time. Não tem mais como ganhar. Ó. Perdeu, Playboy. Perdeu. Todos os seus guerreiros foram destruídos. Seu curandeiro também. Era só pra você. Agora tá perdido, cara. Já era. Perdeu, Playboy. Vamos pra cima dele, gente. Não adianta fugir, não. Vai, Délita. Soca a espada nele. 24. O Délita realmente tem uma... É um pouco fortinho até, hein. Ah. Tá reagindo? Tá reagindo? Vai ser pior pra você, cara. Tá pensando o quê? Aqui é chumbo grosso. Se os caras vêm, nós vem com mais força ainda. Vamos lá, gente. Ele quer apanhar. Ah. Vamos lá mais uma vez. Não tem nem necessidade, né. Ah. Vou usar tudo. Pra quê? Tá despertando posse. Se bem que é uma coisa bem baratinha, né. Que nem bala na esquina. Mas... Melhor ser... Precar o... Precar a vida. Eu vou matar se eu atacar ele. Eu acho que eu vou esperar. Ih, vou matar ele. Vou esperar aqui. Porque o Délita não vai conseguir atacar. Vou usar isso por quê? Porque eu quero pegar o... Antes daquele que eu pego o cristal. É, não vai chegar lá. É, né, Délita. É, ele vai ficar aí. Olha, o Délita também sabe ser defensivo. Usou o Ish. Eu acho que eu disse no outro vídeo. Que o Ish, ele doa energia. Tá vendo? Ele doa um pouco de energia dele. E ela foi em dobro pro carinho. Oh, cara. Eu te dou um pouco de piedade. É assim que você me agradece? Beleza, então. Oh. Peguei o cristal do seu carinho. O espírito dele é meu agora. Habilidades de chemistry. Podem ser úteis pra mim. Eu não vou restaurar HP, né. Vai. Inerir habilidades. Droga. Ele deixou caixa. O baú. Vou pegar o baúzinho. Droga, eu não chego lá. Ah, mas é mesmo. Nunca chega. Será que é? Não chega? Ah. Opa. Lá é que tem isso aqui. Mas beleza. Passou. 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 Chega também. Tá bom. Deu raiva já. Toma. Nocaute. E a batalha acabou. Os personagens viraram pó. Por que vocês continuam cometendo atos iguais a... Hoverry. Que é Hoverry. Vocês não precisavam... Vocês não precisavam ter morrido desse jeito. Se tivessem seguido uma vida honesta. É, o Hanza fala como se ele pudesse julgar os outros, né? Mas tudo bem. Ele... Ele é meio bobinho ainda. A gente... Ele vai... Aprender... Por que que isso tá acontecendo. Ele acha que ele tá certo agora. Mas ele vai ver o outro lado, é. Nessas questões... Nem sempre o lado que a gente acha que tá certo é o que realmente tá certo, gente. Tem que saber enxergar o lado dos outros. Beleza. Quando você move... Coloque o cursor no símbolo do mapa se você quiser ir e aperte bolinha. Quando você está em castelos ou cidades... Põe o cursor no símbolo do mapa e aperte bolinha para o comando do shop aparecer e comprar itens. Se você não entendeu, aperte select e veja as mensagens de ajuda. Quando você estiver organizando suas unidades, salvando o jogo, etc. Aperte triângulo e o menu principal irá aparecer. Tutorial no menu principal. São as regras do jogo. Beleza. No mapa nós abrimos dois lugares. Mandala Plains e o castelo Aigros. E estamos aqui na cidade mágica de Guerlain. Primeiro de tudo. Vamos no escritório dos soldados. A gente ainda precisa de outro guerreiro, lembra? Eu quero um lutador masculino. O que acha desse soldado? Brave 58? Não. Desistir. Vamos sentir mais sorte. Brave 68. É aceitável. É aceitável. Eu vou com esse. Qual será o nome do seu soldado? Pado? Não. O nome do meu soldado vai levar o nome de meu irmão. Matheus. A gente só pode trocar o nome dos personagens que a gente começa, do que a gente cria. Os que a gente começa a gente não pode. Esse é o único personagem que eu vou criar porque aquela química lá é uma porcaria. Eu não preciso de dois químicos. Ela... Sim, é uma porcaria. Mas ela tem status desnecessários para ela. Ok. Matheus. Gostaria de pagar 1.500 dios, ok? Tudo bem. Tem 3.000 químicos. 4.500 agora tem 3.000. Beleza. Temos um negócio. Ótimo. Eu só posso trocar o nome aqui de monstros, percebeu? Beleza. Vamos agora aqui, ó. Como ele mesmo disse, triângulo, menu principal. Formação. Porque a gente vê a formação dos nossos personagens. Eu já vou primeiro de cara... Aqui, ó. Se eu apertar triângulo de novo, a gente vê o menu do personagem. Itens. Remover tudo desses dois squirs femininos. Que eu não vou usá-los. Simplesmente. Eles são uma porcaria. Status baixos desnecessários para mim. Outra coisa. Você também, minha amiga, não vai ficar. Vamos ver. Matheus é o que eu acabei de criar, o carinha. Beleza. Nesses três aqui. Remover a unidade. Tchau, Mary. Tchau, Cookie. Um jeito bom de aproveitar esse personagem é matar eles em batalha e pegar o cristal se eles tiverem um. Mas eu não vou perder tempo com isso. Tchau, Bárbara. Eles são muito jovens ainda. Eles não tiveram nada de vida. Eles não vão ter coisa boa. Matheus. Eu tenho 68 de faith, então vai ser um bom guerreiro. Ele já começa com alguns equipamentos básicos. Ah, vamos ver. É. Você tá com a broad sword, mas você vai ser... Eu já vou trocar você pra chemist. Posso trocar pra chemist? Posso. Como você vai evoluir na raiz mágica, tenho que transformar você num chemist. Ótimo. Drake. Chemist. Eu ganhei uma Mertrulk Knife naquela batalha. Então aqui vocês podem ver, ó. Mertrulk Knife. Later Head. Cloaches. Beleza. Não posso trocar mais nada nele. O Hanza. Ó, talvez... Nossa, esse começo do jogo vai ser bem defensivo. Ah! Já liberei os magos. Mas eu já comecei com eles destrancados por algum motivo. Beleza. Habilidades. Aprender. Descure. Ah! Essa habilidade aqui vai ser boa. Ô, desculpa, gente. Gain Jotapia. Jotapia. Essa habilidade aqui vai me permitir ganhar mais experiência como... Assim. Experiência de... Jotapia, né? Job points. Minhas classes vão evoluir mais rápido desse jeito. As classes. Não eu. Essa é uma habilidade que vale a pena. Eu poderia ficar mais tempo com o Square pra ganhar movimento mais um e ter movimento mais estendido. Mas eu quero logo começar a usar as raízes mágicas. Então vamos ver também. Aprender. Ahn. As habilidades de Wizard. Ahn. Vamos ver. É bom ter gelo no começo. Por enquanto só gelo tá bom. De Priest. Não. Eu ganhei algumas habilidades de chemistry daquele carinha, né? Ganhei Potion. É, algumas outras aqui. Pegar Phoenix Dawn. É uma habilidade muito útil. E só. A gente vai ter. Essas habilidades também são boas, mas eu vou ter mais pra frente. Colocar habilidades. Primeiro. Trocar de classe. Vou ser um Wizard. Uma coisa que eu nunca sou normalmente. Eu ainda não tenho nenhum equipamento específico pra Wizard. Eu vou comprar. Habilidades. Colocar. Eu tenho Black Magic. Eu vou ativar também a habilidade Itens. Porque eu acabei de colocar alguns itens bons. Essa aqui eu não tenho nenhuma habilidade. Essa aqui é uma habilidade de suporte. Eu tenho Game JP Up. E trocar de equipamento. Trocar de equipamento todo mundo tem. É zero. Ela só vai ser útil. Ela vai ser útil com o meu mago. Mas só que mais pra frente. Só quando tiver vários elementos. Vocês vão entender o que eu tô tentando. Só os fortes entenderam. Game JP Up. Beleza. O Drake. Ele tem que aprender sobre magias. Mas eu acho que eu vou... As habilidades dele. Você tem 12 pontos de Disqueer. Não. Você tem 82. Será que eu deixei ele como Camist? Quanto que falta? Ah. Só falta 14 pontos pra ele virar. Pra ele aprender. A ver se é mago. Não. Vai. Eu vou deixar ele como Square mesmo. Que eu acho que ele ganha 14 pontos. Eu acho que é fácil ganhar 14 pontos. Se eu usar a habilidade de Kenneth. Que quando você usar a habilidade daquele personagem. Ele também ganha Jatapê. Por algum tempo. Ele ganha um pouquinho de Jatapê. E eu vou ter algumas motions. Eu posso curar o Albus na próxima batalha. Vocês vão ver aquele babacão do Albus. Tem alguma habilidade aqui? Ah. Tem o Defender. Lógico. Beleza. Beleza. Tem aqui. Revald. Meu Cavaleiro. Que habilidades você tem? Você não evoluiu muito, né? Você acha que você não lutou pra caramba. Tem Defender? Não. Tá bom. Revald. Você vai melhorar. Revald. Aqui. Eu tenho uma Brox. Beleza. Ah. Ah. Você só tem... Você vai servir só por metade do jogo, né? Nem isso eu acho. Camasas. Ah. Beleza. Só algumas motions. Ah. Mateus. Meu segundo mapa. É quatro pessoas, né? Tá certo. Agora que o Augusto vai entrar na party, eu vou deixar uma pessoa a menos no grupo aqui. Eu acho que vai ser o Mateus. Ele ainda tá meio equilibrado. Tem uns estados meio equilibrados. Agora ele seja o meu primeiro. Eu vou deixar ele com o Mundo King. É uma coisa que ele pode ter. Habilidades. Spear. Ele já começou com 158 pontos. Ele pode colocar defende nele. Mas eu vou guardar pra um game já tá pegando. Tá bom. Por último, agora eu vou comprar alguns coisinhos na lojinha. E daí eu termino. Ó. Shop. Aqui, pra você não ter erro, vai em Fifteen... É... Fifteen Room. Que seria... Pra você... Ah. Daí você seleciona o seu personagem e escolhe o que é melhor pra ele. Aqui, ó. Tentar. Escolhe na mão dele. Aqui, tudo que tem disponível a compra. Vou colocar nele uma rod. Aqui você tem o Later Head. Floats. E as Battle Bots que é a minha. Aqui não tem pra comprar. Beleza. Daí eu vou... X. X. Vou no outro personagem. Drake. Ele tá com uma Myrtle Knife. Não vou deixar uma Myrtle Knife nele. Ah. Eu tenho o Broad Sword Sobrando. Então eu não vou comprar nada pra ele. Ele é... Da raiz mágica, né? Vou deixar uma Broad Sword nele. Tentar. Revolve. Ele é guerreiro. Já tem tudo que precisa. Mais nada. Ahn... Benon. Eu vou tirar a Myrtle Knife daquele carinha. Então não vai precisar. Mateus. Como eu vou ter o Albus na equipe, eu não vou jogar com o Mateus por enquanto. Só depois que o Albus sair. Ó eu dando spoiler aqui. Délita. Ele começa com a Broad Sword também. O Délita eu não vou mexer muito. É só o primeiro capítulo que ele joga também. Então beleza. Ótimo. São aqui meus quatro personagens. Ótimo. Ahn... Ficou por 200 Guils. Ok? Ah, tudo bem, cara. 200 Guils é aceitável. Agora aqui... Isso aqui não dá pra vender no Fifteen. Não são itens. Eu tenho cinco poções. Vou pegar mais cinco. Vai ter o dez. Antídotos. Vai ter umas panterinhas chatas. Vou pegar quatro antídotos. E aí o drop. Não vai ter carinha muito que deixa cego. Mas vai... Mais uma vez vai ter. Vou comprar mais três. Três antídotos. De Fênix Down. Elas são caras pra caramba. Ah, nem tanto, né? Mas... Ah... Vou comprar duas. Sobrou mil e seiscentos. É muito... A Fênix Down era muito cara no Final Fantasy 5. Eu acho que era uns mil GP. Aliás, acho que todo jogo de Final Fantasy, eu acho que era mil GP a Fênix Down. Era muito chato até no começo. O chato era até no começo. Acho que eu bati no microfone. Desculpa. Bem... E por fim, vamos equipar os personagens pra próxima batalha. Ah, é. Vai ter uma cutscenezinha. Vou deixar a cutscene. Vai ficar meio comprida o vídeo, eu acho. Mas beleza. Só uma cutscenezinha. Não vai matar ninguém. Isso já tá equipado. E você? Broadsword. E você, Broadsword. E você? Gears of Night. E você, Broadsword. E você? 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 Não vou vender nada nesse vídeo não, que eu quero ver logo a cutscenezinha. Beleza. Ela não tem ligação com nenhuma parte da história, então o vídeo não vai ficar cortado pela metade. Que nem o outro ficou. Vamos nessa. Ó, se a gente ir pra qualquer lugar. Ou Mandela Plains. Ou... Ah, que é assim. Quando a gente sair de Maryland Mad City, vai ter uma cutscene. Muito marcante. Ela vai se retratar uma parte do jogo que vai ficar encoberta por muito tempo. E no final vai ter uma revelação incrível. Música triste. Tendo chegado ao mais alto ranking dos Cavaleiros Celestiais, o bravo Balbanes estava encontrando... Estava facing Esther encontrando e enfrentando seus últimos dias. Esse evento marca o fim da guerra dos 50 anos. A residência dos Bilvi. Esse Nakano é o Balbanes. Como foi a batalha? Não sei o que lá. Nós fomos capazes de recuperar Limber. É uma região. Somente o que importa agora... As armas... Do tempo... As armas de Ordália estão deixando Zeltênia. Não se preocupe. Ordália é o outro país que a gente lutou. Nós somos de Evalice. E a guerra dos 50 anos se trata a guerra contra Ordália. Na guerra a gente acho que venceu. Só que isso prejudicou muito o nosso país, a economia. E muitos pobres ficaram ainda mais pobres, ficaram bravos e se revoltaram. Essa é a história do primeiro capítulo. O mensageiro secreto que enviamos ao Count Lenario retornou. O Count Lenario concordou com o nosso plano. Bom... Então, até que enfim, esta longa guerra finalmente terá um fim. Papai, essa é a alma. A filha dele. Não chore, minha filha. Onde está a Hanza? É agora que nós mais precisamos dele. Dice Dark. Zalbag. Meus não sei o que lá filhos. Tomem conta de Hanza. Eu sei que ele é apenas seu meio irmão. Mas ele tem sangue de Bilby. É mais ou menos isso. Pai! Abaixe sua voz. Ah, Ilson. Ainda bem que você veio. Deixe-me olhar pra você. Espera um pouco. Estamos aqui. Voltamos para o fim dessa cena épica. Ah. Pai. Você tem um longo tempo. Você se tornou um homem muito fino. Ah, cara. Por que eu estou falando assim? Você começou na academia. Não é? Deixa eu ver a mão dele. Tipo, poderoso chefão. Ouça, Hanza. Um Bilby. Os Bilby serviram a família real por gerações. O espírito dos guerreiros está em nós. Nunca esconda seu nome. Nunca tolere injustiça. Vivendo a verdade em seu coração. É o que? É o caminho de um guerreiro. O caminho de um Bilby. Eu entendi, pai. Delita é um bom homem. Ele deve servir a você bem. Eu perguntei ao Dian para aceitá-lo na academia. E ele ficou um pouquinho chocado. Mas ele o servirá bem. Trate-o bem. Sim, pai. Tome conta de alma. Se torne um ótimo cavaleiro, Hanza. Não, ele vai se tornar um ótimo mago. E a luz apagada mostra a morte dele. Tocante. E triste. Realmente. Isso deixa até um ar triste no ar, né, gente? O pai do Hanza morreu. E agora só sobraram os quatro irmãos. Dice Dark. Balbanes. Hanza. E Alma. Vocês ouviram, né? O Delita, ele não é Bilby. Você pode perceber que ele é meio criolinho, né? Meio moreninho. Ele é de uma família pobre. A família foi morta por peste negra. Sobrou ele e a irmã dele. E o Balbanes, como que é um cara muito legal, ele adotou ele. Falei errado, né? Balbanes que sobrou, não. É o Zalbag, né? Balbanes adotou ele. Agora o Balbanes morreu. E isso vai dar o segmento e a resto da história. Ótimo. Bem, aqui é o Linker. Eu vou ficando por aqui e tchau. Ah, não. Peraí. Não. Primeiro tem que salvar, caramba. Haha. Ó eu. Já cabeção. Beleza. Eu já estico sensível. Salvando. Pronto. Agora sim. Aqui é o Linker. Eu vou ficando por aqui e tchau.